Piastre alerta para a McLaren não perder o foco, Ferrari terá último upgrade do ano e Mercedes vai ter uma roupagem nova em Austin, vamos falar sobre tudo isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, a nossa promoção de polo vai até amanhã dia 30. Não perca, entre lá no link na descrição, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, você não pode perder essa oportunidade. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, entre pelo link na descrição, você vai economizar uma grana e comprar os melhores games do mercado. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos neste domingão, dia 29, passar por algumas notícias da categoria, notícias essas que tem a ver diretamente com disputa, aí por pódios, pontos e até mesmo título. Começando com a McLaren, Oscar Piastri deu entrevista após Singapura, falando sobre a preocupação em relação ao relaxamento, aquele estado em que a equipe entra de, ah não, já está ganho, então vamos ficar tranquilo. Ele afirma que sim, o campeonato de construtores está na trajetória correta há muito tempo, eles têm claramente um carro rápido e ambos marcando grandes pontos consistentemente, o que é uma verdade, a McLaren vem no top 5 desde a Grã-Bretanha e teve inclusive 4 vitórias nas últimas 7 provas, o que mostra a capacidade de transformar a rapidez em vitórias, que é uma crítica que era feita constantemente a McLaren de Miami até ali o meio da temporada. Oscar Piastri continua dizendo que sente que estão fazendo um bom trabalho como equipe, mas nunca podem subestimar a rapidez com que as coisas podem mudar, até porque a própria McLaren é um exemplo disso, ela simplesmente surgiu do nada no ano passado, depois de estar andando bem atrás e nesse ano também deu uma melhorada grande a partir do grande prêmio de Miami. Piastri disse que aprendeu com o final de semana porque no sábado foi onde ele teve a sua perda efetivamente, ele ficou atrás das Mercedes no qualifying e por causa disso perdeu muito tempo na corrida, o que tirou dele a possibilidade de atacar o Verstappen mais para o final da prova. Então ele disse que está razoavelmente feliz com o que aconteceu no final de semana, ele teve o seu aprendizado, mas ainda assim foi um final de semana de minimizar danos e não necessariamente um final de semana totalmente proveitoso como ele gostaria que tivesse sido, como por exemplo brigar por uma vitória. Então vamos ver como é que vai ser essa McLaren nas próximas provas, ainda mais que de Austin em diante praticamente todo mundo vai ter atualização, as coisas podem mudar ali, mas a McLaren vem numa posição muito boa para ganhar o campeonato de construtores e talvez quem sabe brigar até a última prova pelo campeonato de pilotos. Quero saber a sua expectativa em relação aos papaias aí nos comentários. Agora vamos de Ferrari, Frederic Vassor, o chefe da equipe, confirmou que terão um pequeno upgrade para Austin e esse pequeno upgrade será o último da temporada e ele vai um pouquinho além, ele diz que será o último para todo mundo ou quase todo mundo em Austin, já que todo mundo tem que focar em 2025, você precisa realocar os seus recursos restantes para a próxima temporada. Então a Ferrari vai estar tentando com esse upgrade justamente dar o passo final para estar brigando constantemente pelas vitórias. Devo lembrar que essa segunda parte de campeonato da Ferrari tem sido muito boa e em Singapura foi ali uma circunstância. Acabou tendo volta deletada no Qualy, mas o ritmo de corrida foi muito forte próximo ao do Norris. E também a gente tem que lembrar que eles colocaram em prática já a sua asa flexível, a asa dianteira flexível, que pode sim gerar um ganho considerável nessas últimas provas da temporada. Então esse pacote que vai chegar em Austin na verdade é uma continuação desse upgrade da asa. A asa era para chegar em Austin também, eles adiantaram e acabaram tendo um final de semana ruim ali por infortunios, mas o ritmo parece que está lá, a Ferrari parece que tem um bom pacote. Ela aparenta ter uma base muito sólida para poder desenvolver o seu carro. E nessa brincadeira de desenvolvimento é que está o segredo da Fórmula 1 moderna, inclusive falamos sobre isso recentemente aqui, que a própria Ferrari comentou sobre os problemas de desenvolvimento do efeito solo, como que as equipes têm abordado esses problemas e que eles vão acontecer de novo. Então é como você consegue prever esses problemas e resolvê-los de forma mais rápido possível para não perder tanto tempo e conseguir, obviamente, ter os melhores resultados. Então vamos ver se a Ferrari vai conseguir botar em prática todo esse pacote que eles estão querendo. Tem sido animador, se for falar de desempenho puro nessa segunda parte. Vamos ver se em Austin, com todo mundo levando upgrades, eles vão conseguir ter uma melhora significativa para brigar por vitórias e roubar pontos do pessoal, porque a Red Bull deve estar torcendo para a Ferrari chegar ali na McLaren e roubar esses pontos, principalmente no campeonato de pilotos, já que o de construtores está muito bem encaminhado para a McLaren. Então é isso, vamos ver aí essa Ferrari para Austin. Por último, mas não menos importante, também falando de atualizações para Austin, nós temos a Mercedes, que de acordo com o James Ellison, terão uma roupagem nova e será substancial essa mudança no carro para a próxima corrida. E eles esperam ter um desempenho bom, sim, para as últimas provas do ano, já dando a entender que será o último upgrade também. Então a Mercedes indo na linha daquilo que o Vassour já estava falando, já estava avisando. O pessoal deve levar a atualização para a Austin e depois deve ficar mais de boa. Lembrando que todas as fontes do que eu estou falando aqui no vídeo estão na descrição para vocês, como sempre deixamos. Outra coisa interessante é que o James Ellison também fala sobre as dificuldades do W15, porque alguns problemas continuam lá mesmo com a melhora do carro em 2024. De acordo com ele, na sexta-feira tiveram um período muito difícil em Singapura e conseguiram mudar a configuração para o sábado, gerando uma qualificação bem melhor. E se você reparar bem, isso tem acontecido com frequência na temporada 24. A Mercedes vai mal na sexta, chega no sábado, conseguem mudar o setup de uma forma que o carro performa melhor. E aí por vezes você tem um qualifying melhor e também uma corrida melhor. O que não aconteceu em Singapura. O sábado foi bom, porém de acordo com o próprio Ellison, na corrida as coisas se tornaram dolorosas. O carro estava muito rápido na volta lançada de classificação, mas no ritmo de corrida não estava legal. E essas mudanças feitas de sexta para sábado provavelmente é que influenciaram essa mudança drástica no desempenho da Mercedes. É o mesmo problema que eles já vêm tendo há muito tempo. E outro detalhe também colocado pelo James Ellison é que continuam tendo problema com pistas de temperatura mais elevada. Então o pneu não consegue acompanhar, dá um superaquecimento. E o cenário em Singapura, por exemplo, para eles era extremo. Eles têm muito trabalho a fazer na atualização final da temporada. Mais uma vez aí você vê a questão de atualização final. E será substancialmente novo esse carro que chegará para a Austin. Então a Mercedes prometendo uma mudança grande no seu carro. A gente não sabe se essa mudança grande é uma asa dianteira, é um side pod, é uma tampa do motor, é uma asa traseira, é uma suspensão. Não, suspensão é muito difícil ser, né? Mas nós não sabemos, a única coisa que a Mercedes garante é que vai ter uma diferença considerável e nós vamos conseguir perceber, vamos conseguir ver essa mudança no carro. E é a base para 2025. Eles têm que arrumar esses problemas em 2024 para poder entender o carro de 2025 e não passar pelos mesmos problemas das outras temporadas. Então vamos ver, vamos ver se a Mercedes vai entregar esse desempenho todo que estão prometendo, se eles vão conseguir resolver esses problemas. E Austin vai ser a prova final de desenvolvimento de cada um, para ver se alguém vai errar a mão ou se alguém vai acertar muito a mão para o restante da temporada 24. Fica a expectativa para o grid ficar o mais nivelado possível e termos corridas excelentes. Quero saber a sua opinião e expectativa aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!